Para todo o seu bem Minha dor Vestiu minhas vestes E até bebeu o carne sim Que era meu Pode ouvir Se esquecer De que nos braços a luta Esta arte Como a terra da Não se curava O que o faz Cuidar Mais um meu Senhor Não me esquecer Gravando em nome em Senhor Mais mãos Não vou desistir Decido confiar Até o fim Nem sei Que o meu Redentor Se vive para todo Sempre Contou minha dor Vestiu minhas vestes E até bebeu o cálice Que era meu Eu pensei Que o meu Redentor Vestiu minhas vestes E até bebeu o cálice Que era meu Só quem tem Coragem pra voar Ao trono de Deus Onde viveu milagre Só quem tem Coragem pra voar